Olá, começa agora mais o Nossa Saúde aqui na programação da TVA. No programa de hoje vamos falar de um assunto bastante importante e que tem preocupado as autoridades em saúde. É o ressurgimento de doenças que haviam sido eliminadas ou controladas no país, como por exemplo, febre amarela, sarampo, coqueluche, entre outras doenças. Vamos saber o que está por trás disso, quais os desafios e perigos. E de ainda os casos de sarna humana que vem sendo registrados em Santa Catarina. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E para falar sobre esses assuntos eu tenho o prazer de receber aqui no Estúdio de Forma Virtual a doutora Carolina Cipriani Ponzi, que é médica infectologista e também infectologista hospitalar. Doutora Carolina, seja muito bem-vinda novamente aqui ao Nosso Saúde, que prazer. É um prazer estar com vocês novamente aqui para conversar um pouquinho sobre saúde e prevenção. Muito bem. E aí a gente vai falar hoje, um dos principais temas é a volta de doenças que estavam eliminadas, controladas, erradicadas no país, que começam a ressurgir e a preocupar autoridades em saúde. Antes de a gente entrar no porquê, no que que tem acontecido, doutora, poderia relembrar pra gente algumas dessas doenças que estão retornando e que preocupam? A gente sempre tem preocupações, todos os anos, né, com a reemergência de algumas doenças infecciosas que estão controladas e a nossa preocupação ainda maior é com doenças que estão erradicadas no país. A gente vê um aumento no número de casos de coqueluche, que é uma doença controlada, mas que eventualmente tem esses surtos, né, esse aumento do número de casos, isso nos preocupa. E o que realmente preocupa muito é a possibilidade que nós temos de reintrodução no Brasil de doenças como a poliomielite, que é a paralisia infantil, que está erradicada há 30 anos no nosso país, mas que por conta de baixa taxa de cobertura vacinal contra polio, a gente tem risco de voltar. Então isso sempre preocupa muito as autoridades de saúde pública, os infectologistas, porque existe esse risco e vai ser uma coisa muito triste, né, se a gente tiver uma doença que está erradicada retornando na nossa realidade. Doutora, e poderia explicar pra gente, né, qual é a diferença de doenças controladas, eliminadas e erradicadas? As doenças que estão erradicadas ou eliminadas de uma região são aquelas doenças que não acontecem mais naquela região, né. É o caso da poliomielite no Brasil. A gente sabe que a polio existe em alguns outros lugares do mundo, em alguns países da África, no Oriente Médio, mas no Brasil ela não existe mais. Nós não vemos casos dessa doença no país. Uma doença controlada é doença que eventualmente nós temos um caso que outro, às vezes até casos de pessoas que pegam a doença em outros países e acabam vindo pro Brasil, como aconteceu recentemente com o sarampo, mas que por uma cobertura vacinal razoavelmente adequada, essas doenças acabam sendo contidas e a gente acaba não tendo surtos, né, um aumento muito expressivo de casos, ainda que preocupem. Então essa é a diferença básica entre uma doença erradicada e uma doença controlada. Agora, o que que está por trás, né, do reaparecimento dessas doenças? Quando uma doença está há muito tempo sem aparecer, as pessoas elas não estão expostas a essa doença. Essas doenças controladas por vacinas, a gente consegue fazer, do ponto de vista populacional, que se tenha uma imunidade de rebanho. Isso é muito importante, isso é muito bom. Só que muitas vezes as vacinas elas são vítimas do seu próprio sucesso, porque como essas doenças não acontecem há muitos anos, as pessoas entendem que elas não existem, e de fato não existem naquele momento, e entendem que não é pertinente se vacinar. Porque se eu não tenho problema por aí, por que que eu vou me vacinar, né? E às vezes acaba se deixando de lado, ou até mesmo por esquecimento, né, ou por negligenciar ou ignorar o risco que essas doenças trazem, né, tanto do ponto de vista populacional, como do ponto de vista individual também de cada um. E aí a gente acaba tendo risco, né, de reinserção dessas doenças. Então eu sempre digo que as vacinas elas são vítimas do seu próprio sucesso. Elas fazem com que doenças desapareçam, e a população relaxa, a população não se preocupe com isso. É, há negligência, mas também há uma campanha motivando as pessoas a não se vacinarem, então há uma desinformação, fake news, e tudo isso colabora para fazer com que as pessoas em casa, então deixem de ir lá buscar as vacinas, que são um bem precioso que a gente tem hoje aí, né, na questão da prevenção de saúde, prevenção em saúde, né? Existe sim o caso do movimento antivacinas, mas eu acho que muito mais frequente é o que a gente chama de hesitação vacinal, que as pessoas acabam tendo medo, elas hesitam em fazer a vacinação, elas se freiam um pouquinho, porque não têm informação, porque escutam as fake news e ficam realmente inseguras, não entendem a importância, e é aí que a gente entra de uma maneira muito responsável em divulgar informações corretas, que é o papel que a imprensa tem, e o papel que o médico tem que ter no seu ofício de tirar 5, 10 minutos a mais numa consulta de um pediatra, de um geriatra, de um cardiologista, um infecto, um pneumologista, e explicar para o paciente por que é importante fazer aquela vacina, o que pode acontecer com ele se ele não fizer, né, qual é o risco dele ter uma reação vacinal grave e qual é o risco dele morrer ou ele ter problemas muito graves de saúde, se ele pegar aquela doença em questão. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão da hesitação vacinal, que é muito mais palpável de ser trabalhada e que dá uma satisfação, né, realmente quando a gente consegue conversar com uma pessoa, explicar, olha, você precisa se vacinar por causa disso, disso e disso, tem que vacinar seu filho para não acontecer tal e tal coisa, e a pessoa entender, tirar suas dúvidas e buscar fazer imunização. Vamos reforçar, então, doutora, para os nossos telespectadores, a importância da vacinação. A vacinação, ela previne doenças graves, doenças que podem levar a óbito e doenças que podem deixar sequelas muito graves. Imagina, poliomielite, ela está erradicada do Brasil há tanto tempo. É só a gente se perguntar, quantas pessoas você conhece que tiveram poliomielite, né, eu sou formada há 26 anos, eu nunca vi um caso agudo de poliomielite, né, a gente vê pessoas mais velhas que têm sequelas, mas agora adolescentes, adultos jovens, a gente não vê mais com sequela de polio. Por quê? Porque a gente vacinou e erradicou a doença. Então, a gente tem que se perguntar, por que que não existe? É porque desapareceu o vírus? Não, é porque a gente controlou através de vacina. Se a gente deixar de vacinar, ele vai voltar. Aí, a gente teve recentemente o caso da pandemia, que mostrou aí o que pode acontecer, né, quando não se tem uma vacina, né, doutora? Exatamente, exatamente. Se nós tínhamos, entre aspas, curiosidade de saber como é que é o mundo sem vacinas, é só a gente olhar para 2020, né, quando a gente teve uma grande parte da população mundial dizimada e afetada por um vírus para o qual não existia vacina e olhar para agora, né, e fazer de novo aquela pergunta assim, há quanto tempo você não ouve que alguém morreu de COVID, algum conhecido seu, algum familiar seu? E por quê? A gente tem que olhar para trás e tem que fazer crítica, né, a gente tem que analisar as coisas e dizer, meu Deus, que bom que tem vacina, né, que bom que a gente consegue não ficar doente por conta de vacina. Que bom que tem a vacina, está ali à disposição, a maior parte delas de forma gratuita, né? A gente foi recente agora na história para mostrar como, o que pode acontecer quando não se tem vacina. Eu queria viajar um pouquinho mais longe do tempo, né, e traçar de repente um paralelo, né, de antigamente quando a gente não tinha vacina para nenhuma doença, né, o que que acontecia, o que que aconteceu para que realmente a gente possa se conscientizar de uma vez por todas, né, doutora, da importância real de se imunizar, de aproveitar o bem que a gente tem à disposição. Eu digo sempre que as imunizações, a descoberta dos antibióticos e o saneamento público como mudaram a história da humanidade. Antes de nós termos vacinas, os nenês recém-nascidos morriam de tétano neonatal, né, que é a doença dos sete dias por causa do coto umbilical que apodrece, né, e ali é um foco de tétano. Hoje a gente vacina as mães, esses anticorpos passam para o bebê durante a gestação e o bebê não morre de tétano. Então, a gente tem que começar a olhar para isso, né, nós tínhamos vacinas, mas elas começaram a mudar todo esse panorama do ponto de vista individual e de saúde pública, prevenindo mortes. E hoje, como tu bem falaste, o Brasil, ele tem um dos melhores, se não o melhor programa nacional de imunizações, tanto para crianças no seu primeiro ano de vida, como para outras faixas etárias. As vacinas que estão disponíveis no PNI, elas são de excelente qualidade, elas têm uma boa cobertura do ponto de vista de doenças, né, que são doenças bastante prevalentes na infância, algumas na idade adulta, doenças infecciosas em idosos e são gratuitas, né. Nós temos a rede privada que complementa isso, temos e temos vacinas muito boas também na rede privada, mas o Programa Nacional de Imunizações do nosso Sistema Único de Saúde, ele nos serve muito bem, serve muito bem a imunização e está disponível a grande parte, logicamente que nós temos grupos prioritários para algumas vacinas, grupos de risco para outras vacinas, imunobiológicos especiais para determinadas pessoas, mas está aí, é de graça e é acessível. É, em grande parte dos casos, é no seu bairro, ou seja, no bairro onde a pessoa mora ali pertinho de casa, né. Então, não há desculpas, né, doutora. E aí eu quero falar sobre a questão das taxas de imunização, né. O Ministério da Saúde preconiza, acho que, mais de 90% de cobertura vacinal. Queria que você falasse sobre isso e, nesse momento, qual tem sido a média da taxa de vacinação aqui no Brasil, em Santa Catarina? As taxas diminuíram muito, tanto já começou no pré-pandemia a diminuir, então, infelizmente, não é uma coisa recente e, por isso, que preocupa muito também, porque a população tem ficado exposta, tem ficado não coberta. Quando a gente fala de taxa vacinal, a gente tem que pensar na população que eu pretendo atingir com aquela imunização, então, vamos, por exemplo, pegar a vacinação contra a gripe, né, idosos, crianças pequenas, né, pessoas com comorbidades, eu pego esse número total e eu digo, bom, eu preciso mais de 90% de imunização aqui. E aí vai se medindo isso, né, as clínicas e serviços privados, eles também têm que informar o Ministério da Saúde sobre o número de doses administradas de determinadas vacinas e a gente calcula. Se faz isso de vacinas, com vacinas que têm vacinação, campanhas anuais, rotineiras e também campanhas pontuais, como nós tivemos agora, contra a poliomielite, né, recentemente no Brasil inteiro, com dia D de vacinação e nós vimos que foi muito baixa, né, a taxa de cobertura vacinal no Brasil como um todo e, infelizmente, Santa Catarina não foi diferente. Por mais que as unidades básicas de saúde tenham ficado abertas em horários diferenciados, por mais que algumas cidades tenham feito vacinações extra-muros, que a gente chama, né, bota o vacimóvel andar nos parques e praças, né, e para tentar oferecer, facilitar o acesso da população às vacinas, ainda assim a gente teve uma baixa cobertura. E é importante salientar que quando a gente tem uma campanha específica, como, por exemplo, a vacina contra polio, que teve agora recentemente a campanha, é uma ótima oportunidade para a gente resgatar vacinas que, porventura, não tenham sido feitas, né, quando você leva um filho vacinar, já pega a carteirinha e já olha, ó, tá atrasada aqui a antitetânica, tá atrasada a vacina dos cinco anos, o que nós vamos fazer aqui? Então, são oportunidades perdidas, né, quando a gente não leva uma pessoa para vacinar, a gente perde de vacinar várias outras, outros imunobiológicos. Com certeza. E reforçar também que não só a criança, mas o próprio adulto também deve manter as vacinas em dia, né, doutora? E são várias aí, né, recomendadas. São várias. As pessoas acham que vacina é coisa de criança, né, e não. É coisa de adolescente, tem calendário do adulto, tem calendário do idoso, do trabalhador, né, então tem vacinas que são específicas para determinadas profissões, tem vacinas para imunodeprimidos, para transplantados, para pessoas que vivem com HIV, então existem calendários vacinais específicos e que às vezes as pessoas desconhecem, né. Muitas vezes quem tem alguma patologia de base, por exemplo, as pessoas vivendo com HIV, já sabem, né, porque tem o programa certinho, o infectologista cuida, olha a carteira, vê se tá tudo bem, né, os serviços de dispensação dos antirretrovirais fazem isso também, o SAIS, mas as pessoas que não têm nenhuma doença, às vezes acaba passando batido, né, aí daqui a pouco tem, corta o dedo com alguma coisa, vai, nossa, a antitetânica tá atrasada, corre atrás de fazer a vacina, então é importante dar uma revisada, né. Doutora Carolina, a gente faz uma pausa agora, vamos para um breve intervalo, na sequência a gente volta com muito mais informações para você. Vamos saber como é que estão os casos de sarna humana em Santa Catarina e também casos registrados de coqueluche. Não saia daí! Estamos de volta com Nossa Saúde, a gente segue a nossa entrevista hoje com a doutora Carolina Ponzi, médica infectologista, falando sobre o reaparecimento de doenças que estavam eliminadas ou controladas e os perigos por conta disso. Doutora, Santa Catarina também tem registrado casos de sarna humana. Eu queria que você falasse um pouquinho, nossa, que doença é essa? Fazia tempo que a gente não ouvia falar, né, ela tem aparecido no estado inteiro. Eu queria que você tivesse um quadro, um panorama para a gente, por favor. A sarna humana, que é a escabiose, ela é uma ectoparasitose, ela é causada por um parasita que habita a nossa pele, né, a nossa epiderme, e causa uma doença extremamente desagradável, porque causa prurido, muita coceira, uma coceira realmente muito importante, e acaba havendo escarificação, machucado na pele, de tanto que as pessoas acabam se coçando. E a escabiose, a sarna humana, ela é uma doença que nós vemos casos esporádicos, né, no nosso dia a dia, como infectologistas, os dermatologistas veem bastante também, só que como ela transmite de pessoa a pessoa, muitas vezes acabam acontecendo clusters, acabam acontecendo surtos em creches, em escolas, às vezes em instituição de longa permanência para idosos. Então, como ela é de fácil transmissão e requer algumas medidas ambientais de higiene, infelizmente a gente acaba vendo surtos de sarna de vez em quando. É, que é o que tem acontecido aqui em Santa Catarina, inclusive com algumas escolas tendo que fechar para justamente fazer, né, uma, como é que se chama? Uma limpeza, né. Quais são os primeiros sintomas da sarna, para que a gente possa, né, esclarecer aí para o nosso público de casa? A sarna, ela causa coceira, ela causa prurido, e ela faz pipoquinhas bem pequenininhas, como se fossem pequenas mordidinhas, que é onde está o ácaro, né, onde está o bichinho que causa sarna, com uma casquinha em cima, como se fosse uma pequena ferida. Isso coça, geralmente ela acontece em locais quentes do corpo, mas também nas mãos, abdômen, nas mamas, e ela é uma doença que característicamente coça mais quando a gente se esquenta. Então, à noite, quando vai para baixo da coberta, quando toma banho quente, porque o parasita gosta do quentinho e ele acaba causando mais coceira quando a gente se esquenta, né, quando vai para baixo da coberta. E agora, no inverno, isso é bastante importante, né? Sim, bastante comum, é. E para a gente fazer o controle da sarna, da escabiose, além do tratamento antiparasitário que tem que ser feito, a gente precisa fazer essa questão ambiental. Então, a limpeza de ambientes, ela é absolutamente necessária. E também, troca de roupa de cama, com lavar a roupa de cama e passar, isso tem que ser trocado todos os dias enquanto está fazendo o tratamento. Toalhas de banho, toalhas de rosto têm que ser trocadas. A roupa tem que trocar todo dia, lavar todo dia, botar no sol ou passar, porque daí, junto com o calor, a gente tem uma chance maior de eliminar o parasita. Então, ela é uma doença que não depende só de remédio para a gente tratar e para a gente eliminar. E por isso que, quando nós temos surtos, realmente, às vezes, precisa fechar mesmo a escola, precisa fechar a creche, porque tem que limpar, tem que desinfetar o ambiente para poder tirar o ácaro. Senão, a gente desinfesta o paciente, mas ele volta para aquele ambiente e ele reinfesta. Você falou que passa de pessoa para pessoa, tem que ter contato com a feridinha da outra pessoa, é isso? Sim, tem que ter contato próximo. Então, é muito comum, por exemplo, casais, pessoas que dormem na mesma cama, que dividem roupas, toalhas. E não necessariamente, assim, a gente pensa, ah, é uma falta total de higiene. Não, é um bichinho transmissível que, às vezes, teve contato fora, acabou se infectando e traz para dentro de casa. E a gente, quando faz diagnóstico de sarna no consultório, as pessoas ficam muito chocadas, assim, meu Deus, eu estou com sarna, onde eu peguei? Pegou. Porque é uma doença que traz, muitas vezes, um impacto pejorativo, né? E as pessoas... E não são, assim, condições muito insalubres de habitação, logicamente que aumenta o risco, né? Mas basta estar todo mundo juntinho que esses ectoparasitas, assim, como o piolho, por exemplo, a pediculose, também, né, acaba passando de uma pessoa para outra e também faz surto. E são casos que aparecem mais, de repente, depois de uma enchente, podem, de repente, piorar uma situação e podem... os surtos podem vir em maior quantidade? Podem. Todas as ectoparasitoses, algumas doenças bacterianas, elas são muito comuns depois de enchentes, né? Porque, por vários motivos, pela água em si, mas porque todas as condições sanitárias, escombros, todo o material que foi destruído mesmo, né? E que acaba virando entulho. E a gente acaba tendo também a proliferação de roedores. Então, é todo um cenário extremamente propício para a disseminação de doenças infecciosas como um todo. Normalmente, é uma doença que fica quanto tempo? Ela é rápida de ser tratada? Normalmente, as pessoas ficam doentes por quanto tempo? O doente por quanto tempo depende muito de quanto ela leva para buscar, né, o atendimento. E, às vezes, o quanto o profissional da saúde tem que pensar que é escabiose também. Porque, às vezes, muito fora de contexto, a gente pode passar, não, é uma alergia. Não, a gente tem que olhar, tem que olhar as lesões, ver onde elas estão localizadas, quando que coça mais. E aí, os tratamentos, eles podem ser feitos por medicação por via oral, mas também por medicações tópicas. E leva alguns dias, realmente. Depois que toma o remédio, a gente acaba levando aí alguns dias, até 48, 72 horas, para a gente saber que o parasita precisa morrer e aquela, aquela, toda aquela liberação de citocinas inflamatórias, proteínas inflamatórias que causam a coceira, precisa cessar para os sintomas irem embora. A recomendação é, aos primeiros sinais, já procurar um posto de saúde, procurar uma ajuda profissional? Procura. Não é normal a gente se coçar, né, e não é normal ter ferida no corpo. Então, tem que procurar atendimento médico. Doutora, outra doença que tem chamado a atenção aqui em Santa Catarina é a coqueluche. O Estado tem registrado alguns casos. A gente conversou com a DIV, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, que traz as informações para a gente. Olha só. Então, a coqueluche é uma doença infecciosa, altamente transmissível, que ataca as vias aéreas causada pela Bordetella pertussis. Então, essa bactéria, ela aparece de tempos em tempos e ela, então, causa uma doença cíclica. Então, de tempos em tempos é comum a gente ter alguns pequenos casos de Bordetella, de coqueluche em Santa Catarina e no resto do mundo. Por ser uma doença respiratória, ela ataca, então, as vias aéreas. Então, sintomas são tosse, um pouco de febre, essa tosse, ela começa a ficar mais pronunciada, mais comprida, ela também é chamada de tosse comprida, essa doença, e acaba tendo alguns episódios de falta de ar durante a tosse. Também conhecido como guincho, que a pessoa tosse bastante e depois ela tem que puxar o ar, faz uma respiração pesada. Ela acomete, principalmente, crianças e lactentes, até seis meses de idade. Então, o diagnóstico é feito através da coleta de secreção da orofaringe. Isso é levado, então, ao laboratório. No laboratório é feita a cultura dessa bactéria, a Bordetella pertussis, ou, então, é feita a PCR, que também é um método muito eficiente de diagnosticar essa bactéria. Sendo uma doença respiratória, a transmissão dessa bactéria se dá através da fala, tosse ou espirro, da secreção, então, que pode ser transmitida de uma pessoa doente para um outro indivíduo não vacinado. Por se tratar de uma doença respiratória, facilmente confundida com outras doenças que também promovem tosse ou febre, é importante, então, no caso de suspeita de coqueluche, procurar auxílio médico, procurar as unidades básicas de saúde. A forma de prevenir a coqueluche é a vacinação. Então, o Ministério da Saúde recomenda três doses em crianças de dois, quatro e seis meses de idade, um reforço aos 15 meses e outro aos quatro anos de idade. Gestantes também devem se vacinar a cada gestação, com uma vacina que é chamada de DTPA, e trabalhadores profissionais de saúde também devem se vacinar com essa dose e um reforço a cada 10 anos. Doutora, a gente viu aí, então, o recado da Divi com relação à coqueluche. Ela é uma doença que preocupa, que pode levar a quadros mais graves? A coqueluche preocupa muito, sim, porque quando ela acontece em crianças com menos de um ano, ela pode ser grave, ela pode determinar a internação hospitalar dessa criança. Muitas vezes, em unidade de terapia intensiva, com necessidade de ventilação mecânica, e ela pode levar ao óbito. E a gente precisa lembrar que a criança vai levar um ano para receber todas as doses da vacina contra a coqueluche. E se as pessoas que estão ao redor dessa criança se infectarem, elas vão levar a doença para dentro de casa e vão transmitir para essa criança pequena. Então, quando a gente fala de imunização contra a coqueluche, a gente precisa, sim, imunizar os nossos pequenininhos, né? No primeiro ano de vida, começa com o segundo mês de vida, a vacinação. Mas a gente também tem que vacinar a mãe, a gestante, porque ela vai transmitir os anticorpos durante a gravidez para esse bebê. Então, para ele começar a ficar protegidinho, não ficar tão exposto, A gente tem que estar com os manos, né? Os irmãozinhos, os priminhos vacinados, né? Para não levar a doença para os pequenos. E também os contactantes. Isso é o que a gente chama de estratégia casulo, ou estratégia cocum. A gente vacina quem está ao redor até que o bebê possa estar completamente imunizado. A gente também precisa pensar em coqueluche em adultos. Às vezes a gente acha que é uma doença só de criança pequena, mas ela acontece em adultos também. E precisa pensar principalmente naquela tosse espasmódica, né? Que vem, uma salva de tosse. A tosse comprida que chama, né? Isso, é a tosse comprida que tem aquele guincho, né? Quando a pessoa vai pegar o ar, tomar o ar de novo. Depois de tossir, 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 ela vai respirar, ela acaba dando aquela guinchada. Então a gente precisa pensar em coqueluche e precisa ter essa estratégia realmente casulo, que a gente chama de proteger quem ainda não conseguiu ser completamente imunizado contra a doença. A coqueluche, né, doutora, ela está entre as doenças que a gente falou aqui durante o programa, né? Febre amarela, sarampo, a possibilidade da poliomielite, doenças que, como a gente falou, estão controladas, eliminadas e que agora começam a reaparecer ou há a ameaça de voltarem. Quais serão, quais os impactos sociais e econômicos do ressurgimento dessas doenças? A gente tem impacto, obviamente, individual, porque são doenças que podem ter uma gravidade importante, podem ter desfechos desfavoráveis com internação hospitalar, com óbito. E quando a gente tem surtos de doença, mesmo que sejam surtos localizados, de repente, num bairro ou daqui a pouco numa região específica do estado, isso acaba exigindo do sistema de saúde esforços que não eram exigidos porque não tinha essa demanda que passa a ter. Então a gente sabe, por exemplo, que no inverno já existe um aumento na procura dos serviços de saúde por infecções respiratórias de uma maneira geral. Se ainda nesse meio a gente tiver aumento do número de casos de coqueluche, por exemplo, então além de toda a influência, de todas as premonias, de todos os resfriados ter mais a coqueluche, a gente acaba impactando isso do ponto de vista de atendimento, de condições do sistema de saúde, de acolher todos esses casos, essas pessoas e dar conta disso. A gente também tem que pensar no absenteísmo que isso causa no trabalho. Então para os empresários, para as empresas, mesmo para o serviço público, quando a gente está doente, com uma doença que transmite por via respiratória, a gente precisa ficar afastado do trabalho. Quando a gente tem um filho que está doente em casa, a gente tem que afastar do trabalho para cuidar dessa criança. Então todo esse impacto econômico, além do sistema de saúde, todo esse impacto econômico de absenteísmo do trabalho mesmo, acaba acontecendo, quer seja diretamente pelo próprio trabalhador que está doente, quer seja indiretamente porque o seu filho adoeceu e ele precisa, a criança não vai para o colégio e precisa ficar cuidando da criança em casa. Então o impacto vai além do impacto individual, ele tem um impacto social e econômico muito grande também. Quantas consequências, porque lá na ponta a gente está deixando de se vacinar, né doutora? Olha a bola de neve, né? Com um ato simples, rápido, sem custo, muitas vezes. Acessível. Que grave, né? Muito grave, muito grave. Como é que se poderia aprimorar essas campanhas aí para levar mais conscientização para as pessoas? O que poderia ser feito ainda mais? Informação, fazer o que nós estamos fazendo aqui. Levar a informação para as pessoas, disponibilizar a informação e fazer as pessoas pensarem um pouquinho. A gente tem tanta preocupação, e é legítima, de fazer prevenção do câncer, de fazer prevenção de doença cardiovascular, de fazer prevenção de diabetes, de fazer prevenção do HIV, de acidentes de trânsito. A gente tem que olhar com o mesmo cuidado e dar a mesma importância quando a gente fala de doenças infecciosas e olhar para as vacinas e medidas de prevenção como estratégias baratas, disponíveis e seguras para prevenir essas doenças. E assim, com esse alerta da doutora Carolina sobre a importância fundamental de se vacinar um ato simples, acessível, a gente vai encerrando nossa saúde de hoje, esperando que as pessoas realmente levem isso mais a sério, né doutora? É, e fazer a nossa parte, né? Como eu falei, o ofício médico tem o ofício da imprensa também, que sempre colabora muito conosco, que é parceira, para levar a informação para todo mundo. Muito bem, muito obrigada por participar e trazer essa informação de qualidade para quem nos assiste. Um grande abraço, um bom trabalho, doutora. É sempre um prazer estar com vocês, um abraço. Vamos então encerrando nossa saúde a você de casa. Obrigada pela companhia, um grande abraço. Nos vemos no próximo programa com muito mais informações. Tchau, tchau!